Vamos lá. Caramba, quantidade de computador no palco. Eles vão demonstrar alguma coisa grande aí, talvez seja até, se eu fosse apostar, alguma coisa de Battlefield. Galera jogando no palco aí. Tiraste essas legendas. O negócio tá bonito. Vamos ver o que é isso aí. Dinossauro, será? Dinossauro. 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 É com chalece Do P ela. E aí e tal vez eles lança um jogo triple a de dinossauro já que o filme estreou agora né o filme novo No Man's Sky? Não, isso aí é Guilds of War. Oh, Guilds of War não, Halo. Halo Infinite. Halo Infinite. Tá sabendo legal, né? Como eu não jogo jogo, às vezes eu me confundo. Fireed by Sleep Space. O Xbox One e Windows 10, tá vendo? Por favor, bem-vindos. O presidente do Xbox. Phil Spencer. Minha amiga é a galera, né? Só caixista aí na plateia. Quero jogar... Desse Halo Infinite. Salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Nós estamos agora no momento de criatividade excepcional no jogo. Nós não podemos esperar para mostrar para vocês o que a Creativity Unleashed parece para vocês. Então, para todos os jogadores do mundo, across time zones and languages, to every single person watching us on TV and on Mixer, and to our largest ever live audience, the thousands of you with us right here, in the Microsoft Theater. Welcome to E3 2018. Ele deu as boas-vindas aí, né? Ao pessoal. Eu gostaria de, pessoalmente, agradecer a todos que estão nos juntando com a FanFest. 100% dos processos de seus tickets de FanFest vão para o Outreach Gamers. Ajudando aí essa instituição com os tickets desse FanFest. É o que eu mais aprecio sobre o jogo. O jogo nos traz juntos. O jogo nos conecta. Isso inspira a nossa co-operação mais. É, tem uma galera da bichinha nesse... E nossas conversas mais profundas sobre as histórias dentro dos jogos. A maioria das coisas, o jogo faz uma comunidade real. Ela se aproxima de idade, habilidade, race, gênero e geografia. Isso é por isso que eu sempre acredito, e vou sempre acreditar, que o jogo é um grande unificador. E o que nos unifica é o nosso amor compartilhado dessa forma de arte. Legendários que nos captivam. Não só por 10 horas, mas por 10, 20, 30 anos. Bold stories que inspiram o herói dentro de nós. Iconic worlds que são tão riqueza imaginadas. Nós sentimos a excitação no ar e o perigo nas ruas. Como jogadores, nós estamos em um momento momentoso. Onde a visão criativa e a tecnologia cutting edge, juntos, estão entregando a arte-forma que nós amamos. Então, por meses, as nossas equipes e eu temos viajado o mundo, encontrando desenvolvedores de Japão até a Polônia. Desde a União para a Ucrânia, então, muitos desenvolvedores, desenvolvedores de todos os desenvolvedores, criadores que têm o total poder e potencial do Xbox One, para expressar a sua visita mais esperada para os jogos. Para pegar o que eles acham das impressões dos jogos. E o nosso. 50 jogos. 18 títulos com exclusividade. E 15 primeiros mundos. O que é isso aí? Vai ter tudo isso? É, eu acho que é, ó. É 3 2018 Briefing. Então, vai ter muita coisa, viu, da Microsoft. 50 jogos. Caraca, velho. Vamos ver. Exclusivo. Ah, qual é o nome desse joguinho? É muito bem feito esse jogo, velho. Olha os gráficos disso. Um jogo de plataforma com esses gráficos, velho. Não é sóんで merelas. Hecha que o jogo de plataforma com os jogos, então, é um jogo de plataforma que ele vai parecer muito péssimo, Um jogo de plataforma com os jogos, O jogo de plataforma com os jogos, Pô, o jogo de plataforma com os jogos. Tem uma forma de frente. Não é uma forma de entrada... O jogo de plataforma com ele. aparecendo ali atrás e é exclusivo Xbox mas tem para PC também né eu tô tentando lembrar do nome isso que vai blind mas esse aí deve ser a continuação do jogo né se você já tá sabendo deve ser o novo jogo dessa franquia ori é isso mesmo in the wheel of the wisps não sei se é uma expansão ou se é um jogo novo é uma coisa de samurai então você está se sentindo oh s*** parece que a morte não é sua sorte ainda por um software Activision um time has passed since I found you your master still lives they'll soon make use of his bloodline the limb the limb you have lost will give way to something more useful you'll learn to appreciate its worth um action né tudo que pare eu não acredito você já tá sabendo que jogo é né eu não sei não que jogo é a continuação de alguma franquia né e coming to the xbox store your death your death won't come easily your death won't come easily sekiro shadows die twice sekiro please welcome from Bethesda game studios Todd Howard Todd Howard do estúdio Bethesda how's everybody doing it's great to see everybody again you know actually the Bethesda event is a few hours right after this across the street and Phil said to me I'm having a few friends over why don't you stop by and look I know Phil is really really charming um but damn he's got a lot of friends and the good news is you're our friends too we've had an incredible 16 year history with xbox going all the way back to the original with Morrowind now backwards compatible and that goes all the way to bringing mods to consoles with Fallout 4 and now we are bringing the Fallout universe to Xbox game pass with Fallout 4 launching today and then since we're here we thought we'd give all of you an exclusive world premiere first look at Fallout 76 I think it's interesting to have a idea of Fallout 4 yes Fallout 76 is a sequel to all other games and it is our biggest one yet it is four times the size of Fallout 4 set in the hills of West Virginia you are one of the first to emerge into an untamed and very different wasteland let's see what is that let's see what is that oh eita Danica ощ are nuclear it is a guys with a blood pressure a prova de radiação. Cara, eu tenho muita vontade de jogar o Fallout. Eu vou ver se tem na Steam ou na Windows Store pra comprar. Posso fazer até uma série aí no canal jogando, né? Passando a história. 300 anos depois que a nossa grande nação começou, nós nos juntamos juntos para honrar a completão de Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you. So that if the bombs do come, our way of life will endure. Caraca, velho! Olha esses gráficos, velho! Tudo bem que, assim, pelo menos pra mim, os gráficos não são tudo, mas olha isso, velho! vai se situar no estado do West Virginia, pelo que eu entendi. tem na Steam, né? Talvez até já tenha esse jogo, pega alguma das promoções da Steam. nosso futuro começa. 4K, imagina o cara jogar, eu não joguei nenhum jogo ainda em 4K pra ver. Mas deve ser o bicho. World Premiere. Outro World Premiere. Square Enix. Será que é algum Final Fantasy? Acho que não. Original Story. Já gostei isso. Já gostei isso. Dos criadores de Life is Strange. Eu gosto desses jogos que tem escolhas também, que tipo, tem uma história e você vai tomando escolhas na... Eu não preciso de leitura para o meu filho. Eu sempre me escolho o último para um time que... 26 de Junho de graça, o da Ode? Eles não podem contar histórias como você, ou não? Não, não. Começa o lançamento. Isso é uma expansão do Life is Strange? Isso deve ser a imaginação do boy, né? Esta vez, você não vai sair de mim. como se fosse vivendo um mundo de imaginação de uma criança, né? Eu também. Você provavelmente vai mudar o mundo. Eu espero. Eu sei. O Capitão Spirit está aqui! Eu acho que aqui é uma visão. O Capitão Spirit. As incríveis aventuras do Capitão Spirit. Download para gratuito de junho de 26 de junho. Legal. De graça o jogo aí, ó. Exclusive. Mais um exclusivo. Commander Jacks, em pé. Meu monitor também não suporta 4K. O único jogo construído como eu. Que é isso? Crysis? Beleza! Não, é alguma coisa no espaço. Se você quiser jogar no meu nível, segua o meu líder. Alguém me dê a minha caixa. Ah, quem é? Aquele ator, né? É tudo sobre fazer se pôr no inimigo. Não é um edifício que é muito alto. É muito engraçado esse ator, né? Incoming! Você tem que construir aquela poderosa. Pegue-me. É o nome do ator? Eu não me lembro. Come to the Xbox Store ou play to... Ah, não deu pra ler. Pronto, virou Tron agora. Pegue-me no lado de um edifício ou até pôr o meu próprio técnico. Ah, sim! Esse é um jogo local, né? O ator já é bem doido. meu amigo. Como se ele fosse um super-herói, né? Crackdown 3... É fevereiro de 2019. Sim, o pai do Chris. Pronto, virou Tron. Nós vamos voltar nosso mundo da surpresa das máquinas. Pronto, virou Tron agora. Pronto, virou Tron. Tron lá,EDix. Pronto, virou Tron. R$2. 6 do 6 também. Desse ano. Mais uma da franquia Metro. Metro Exodus. E o marco foi fechado em escoito. E o marco foi fechado. E as pessoas foram fechadas em sombras. Então deixe-nos não fearar as heretias na nossa casa. Parece que essa franquia da Metro também é pós-apocalíptica, né? Sei lá, na Rússia. Aparentemente. Let's move out, Artyom. 需 como essa? Então pegar esse Eggblów, vai ter outra. Tranquiu, agora eu sinto alguém quiplo. Agora, que é para tempos? Eu não sei se você são fôssemos na minimalidade, mas eu vou lançar uma torta opção. Mas isso leva consigo ser annat commurtyza bem muita? É issoaminhe. Realmente Building? Eu também encontrei casas em crystal solo, é porque eu tenho uma B1 maior de cor. E se os heretics vêm para as nossas vidas, nós vamos ficar firme! Então você me pegou, seu heretics! Vamos botar uma safra ruim de MMOs aí! A Metro me pegou em seus visuais gritos, escritas brutais, e uma mistura das ruínas sobre a terra. O que eu amo sobre nossa arte é a grande quantidade de expressão criativa, de batalhas post-apocalípticas a guardiãs de espírito de espírito. Qualquer mundo que esses criadores construem, qualquer história que eles dizem, qualquer efeitos de som que eles usam, nós vamos trabalhar com os criadores para garantir que seus jogos olham melhor e jogam melhor no Xbox One. Como esse próximo jogo, gerações gostam de role-playing games de Inventive Studios na Japão. O próximo jogo é o último em uma série de legendas. Para a primeira vez na Xbox, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts pela primeira vez no Xbox. Aí já é RPG, né? O Kingdom Hearts é RPG. Poxa! Ei, Islander, o que eu posso dizer? Os personagens da Disney estão fazendo aí. Mesmo as leis estão se tornando em... ice. Uau! Frozen? Que massa, velho! O personagem da Disney aí, um crossover... com o Kingdom Hearts. Com o Kingdom Hearts. E aí, o que eu vou dizer? Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Tom Clancy Legenda Adriana Zanotto 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 is deep into by adding five Legenda Adriana Zanotto Eita Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto